Hoje é noite de paz A esperança em cada mar Hoje é noite de Natal Vê se o que quiser terá Brilha a estrela no céu Brilha a luz no olhar Hoje é noite de Natal Vê Jesus nos salvar Hoje é noite de paz Há um brilho em cada olhar Hoje é noite de Natal